Esse poema é de 61 e as primeiras peças que ele faz com luz, não fluorescente, ele lê-se poema já fala em, aliás é a primeira palavra, fluorescente, ele as primeiras pinturas que faz com luz é com lâmpadas incandescentes, bom, desculpem isto se fosse uma coisa com projeção, mas tem aqui uma coisa apesar de tudo avançada mas ao mesmo tempo tradicional porque tem um quadro rodeado de lâmpadas, daquelas lâmpadas como são as lâmpadas dos tocadores de teatro, não é, estas peças chamam-se ícones e ele tem uns textos em que fala da aura, aura física, não é, que rodeia os ícones da pintura ortodoxa e as pinturas religiosas e portanto isto era uma criação disso e esta utilização de ícone evidentemente tem alguma ironia como as obras dele vão ter todas e desenvolver-se todas com grande ironia. Bom, aqui nesta sala até e nos intervalos desta sala há várias peças que têm luz fluorescente, no entanto esta tem uma particularidade fundamental que é o facto de as lâmpadas não terem nenhum tratamento manual, não são transformadas em letras, não são transformadas em nenhuma forma de desenho como estão ali na zona da arte epóvera, nem têm nenhuma leitura quase narrativa como às vezes o Bruce se não mantém, etc. Portanto, isto é uma particularidade logo de toda a obra do Dan Flavin, que nasceu em Nova Iorque em 1933, teve uma educação católica, da qual se afastou, isto também tem importância até por causa de grande parte dos títulos das obras dele e das primeiras obras dele feitas com luz, ainda não fluorescente, mas com luz já. E depois foi funcionário vigilante, na altura provavelmente era meramente, hoje os vigilantes são mais ativos e têm cursos superiores e interagem com o público, mas ele foi, na altura, chamar-se a guarda em vários museus em Nova Iorque e foi nessa altura que estudou um bocado e depois fez um curso superior artístico. Isto tudo se passando no final dos anos 50 coincidia com o que vocês saberão em Nova Iorque, a Escola de Nova Iorque, o abstracionismo gestual, enfim, o Paul Locke, o de Kooning, essa gente toda, mas também com uma resposta a isso, uma resposta fria a isso, feita pela abstração não gestual e aonde ele se vai inserir, onde estão os Donald Judd, Sol Lua, etc. E, portanto, é nessa comunidade e é a esses amigos que ele se junta, depois de inicialmente ter feito, de facto, umas coisas com lixo encontrado na rua, latas amachucadas, umas colagens que seriam neodadaístas, se ele tivesse ido por aí, não é? No entanto, ele já tinha umas barras geométricas nessas colagens, tinha uma lata toda amachucada e depois umas barras de cor única. Bom, e o poema de 61 falava, de facto, em lâmpadas fluorescentes e como falava num outro, e tinha que ter uma frase, isto são apenas palavrinhas soltas, e tem uma que diz Monument, e Monument vai passar a ser o título de uma longa série de trabalhos que ele vai fazer mais tarde. E, portanto, entre os íconos e os monumentos, que ele usa em ambas as situações com uma certa ironia, ele vai fazer a sua primeira peça com uma lâmpada fluorescente. É uma peça muitíssimo interessante e parece já assim, parece que já está à frente, parece que já trabalhou muito isso, que é uma homenagem ao Brancusi, a Diagonal de 25 de Maio de 1963. O título tem Diagonal de 25 de Maio de 1963 para Constantino Brancusi. Inicialmente eu comecei a falar da diferença entre estas fluorescentes e todas as outras que estão por aí espalhadas, é o facto de elas não terem nenhuma manipulação, a não ser a manipulação terem sido colocadas umas ao pé das outras. São compradas assim, têm as caixas de encaixe da lâmpada e são postas na parede e depois é a composição entre elas que faz a peça. E esta primeira, esta Diagonal amarela, é, nas palavras dele, uma homenagem à coluna sem fim. Como se fosse o primeiro elemento também de uma coluna sem fim. Ele diz, igual, tanto como na coluna sem fim do Brancusi, o elemento simples complexifica-se pela sua única presença. Ele, em muitas outras circunstâncias, como aqui, por exemplo, vai desenvolver séries. No mesmo ano, isso por causa da ideia de série, no mesmo ano ele faz uma outra peça de homenagem a um filósofo inglês medieval, o William of Auckland, que tem um desenvolvimento, ele não desenvolve, por acaso aqui é Fibonacci, mas ele não faz isso como regra habitual, coisa que muitos dos seus pares do abstracionismo serial e da linguagem não gestual fazem, não é? Mas ele aqui, de facto, é por outra razão que ele vai falar nisso. Ele tem uma lâmpada fluorescente num canto, duas, três. E este monge falava de quando podíamos dar uma resposta simples, escusávamos de dar uma resposta complexa. E essa ideia é uma ideia que se desenvolve em toda a obra dele e dos seus pares, de época e de contexto histórico, que também, e eu acho que não é contraditoriamente, parece contraditório com a Pop Art, ou parece contraditório com o Nouveau Romain, ou o que quiserem, com umas coisas das europeias, outras americanas, mas que tem a ver com aquela questão do autor, e do autor se apagar ou desaparecer, ou, enfim, teoricamente se apagar ou desaparecer, não é? Porque esta não intervenção do artista no material que está a trabalhar, colocando-o apenas numa série e numa organização serial, tem muito a ver com isso, não é? Outro assunto muito interessante na exploração dele da luz fluorescente, é, nós aqui temos uma peça branca, mas já houve em exposições aqui no museu, e já devem ter visto pelo mundo inteiro, peças com outras cores. Isso dá uma série de reflexões dele, e de estudos, acerca de como é que funciona a luz. Não no lado metafórico da luz pintada, do pigmento, mas da luz mesmo, propriamente dita, produzida pela eletricidade. Enquanto as primárias na luz, no pigmento, são aquelas que o Mondrian utilizou, e ele aliás tem uma homenagem ao Mondrian, em que põe só lâmpadas verdes, não é? E diz ao verde que o Mondrian nunca usou, não é? Mas, enquanto lá se trata da ausência do verde, do encarnado, do azul e do amarelo, como nós sabemos, o RGB nestas lâmpadas é red, green and blue, e o verde associado, ou o encarnado é que faz o amarelo, e, portanto, a luz funciona de outra maneira, quando se está a tratar com luz fluorescente, com luz pintada em pigmentos, não é? E ele explora isso imensamente nas peças que vai desenvolvendo. É claro que esta ideia de ele pintar com luz, ou fazer umas coisas que ficam entre a pintura e a escultura, também se inserem num campo que é aquele do modernismo, ainda, não é? Que é de eliminar tudo o que esteja a mais no trabalho artístico, não é? Aqui já é só, já nem é preciso o gesto de pôr o pigmento, basta ligar, escolher a cor da lâmpada e ligar a cor da lâmpada. Nós chamamos isto de neon, mas na maior parte deles não há neon nenhum, é argon e um outro gás raro, que eu agora não me lembro o nome, que faz isto, não é? Isto explicou-me um senhor muito conhecido no meio, quando se vai montar qualquer exposição, esse senhor aparece sempre para nos ensinar a pôr neons, e foi numa... Eu nunca tinha montado nada assim, pois montei uma exposição que tinha umas peças do calhau, quando foi os 30 anos da AICA, no Museu do Chiado, e evidentemente o gás já tinha saído, era preciso encher outra vez os tubos, etc. E ele explicou, e eu já não me lembro perfeitamente da explicação técnica ou científica, que a maior parte das cores não tinha gás, perdão, não tinha neon, tinha argon, e que, aliás, não é possível com aquelas fosforescências lá que se põem lá dentro, para fazer as luzes, aqui não há nenhuma porque a luz é branca, fazer a cor encarnada. É preciso haver a pintura no próprio tubo, porque não se consegue fazer claramente. Bom, aquelas neons do calhau são azuis, e, portanto, não era aí que havia o problema, foi só mais uma explicação técnica. E, portanto, são essas subtilezas da técnica que ele vai usar. Mas é uma técnica muito simples, é apenas ir à loja comprar a lâmpada e colocá-la. Portanto, as questões que surgem são de outra natureza. É engraçado que ele, estando neste ponto quase final de radicalidade, e nós sabemos que isto é o fim do modernismo, depois, logo a seguir, vêm os anos 80, e as questionações todas dessa purificação greenbergiana até a uma espécie de desaparecimento e de ascetismo absoluto, ele não deixa de, sistematicamente, fazer homenagens ao primeiro modernismo. Precisamente quando ele faz essa brincadeira com o Mondrian do verde, eu não trouxe essa imagem, eu não tinha, não encontrei, não sei, mas não tenho aqui de certeza. Ele está a fazer essa homenagem ao Mondrian, e ali não nos chama homenagem, diz só ao verde que ele não usou, que ele nunca usou, mas ao Matisse, exatamente, ele faz, faz isso, e eu tenho aqui, mas não tenho nesta ordem. Desculpem, este Matisse, onde é que está? Está aqui. e é uma peça de 64, a Henri Matisse. E é engraçado, ele aqui usa verde, azul, amarelo e encarnado, e isto serve-me para aquilo que eu queria dizer, se bem que a homenagem ao Barnett Newman seja esta, que é como isto é, por um lado, escultura, porque tem volume, é por outro lado, enfim, pintura, porque está na parede, se bem que haja esculturas de parede desde sempre, e é por outro lado, pintura também, porque a sala, o espaço, enche-se da luz que o artista utiliza, não é? E que a peça produz, melhor. e, bom, aqui tem a outra do, estava de pernas para o ar, desculpe, do, de homenagem ao Barnett Newman, e, para comemorar o seu simples problema, vermelho, amarelo e azul. E o Barnett Newman é um pintor, nunca, nunca deixou de ser pintor, é um pintor que pintava primeiro com uma escoa, uma coisa que ele chamava zip, portanto era assim uma pincelada, um bocadinho, nós temos um artista português muito bom, que agora faz uns desenvolvimentos desse género, só faz assim uma pincelada que é o Loureiro, não é? O Zé Loureiro. E, e que parecem às vezes pinceladas que parecem elas próprias luzes fluorescentes, não é? Até tem uma calha, ou seja, ele faz telas de de um metro e vinte mais ou menos por vinte centímetros, portanto aquilo parece, parecem, parecem, a luzes fluorescentes. E, embora as use de uma maneira pós-moderna, não é? Um pouco desvairadamente. E o Barnett Newman, nas suas pinturas finais, fazia as quais, como se, às vezes, estas peças podem quase parecer as pinturas do Barnett Newman, porque os pintores deste caminho, não é? Faziam aquilo chamado color-filled painting, em que a pintura era, enchia a totalidade do campo de cor, não é? E o que acontece aqui, vocês estão a ver que isto aqui não é pintado, isto é o reflexo dos azuis, não é? Ou da mistura das cores. E o que acontece aqui, aparece uma pintura, ou parece uma pintura, se estivéssemos a escrever podia pôr aqui um parênteses no A e ficava aquele truque, um bocadinho piroso, mas usa-se muito, aparece uma pintura no meio das luzes fluorescentes. O Dunflat, portanto, e esta peça tem uma outra coisa muito interessante, que é, eu até agora mostrei-vos peças deste género, todas na parede, mas ele, desde a primeira exposição individual, vou-vos mostrar a seguir, isto é de 70, mas a primeira exposição individual dele é de 64, que ele faz ocupação de sítios inesperados e que transforma, às vezes, estas peças em verdadeiras esculturas, porque ele, por exemplo, aqui põe-a num canto e ao ocupar um canto, cria um espaço, relaciona-se com a arquitetura, mais tarde, as obras finais dele são mesmo obras que se integram totalmente na arquitetura e transformam a arquitetura. Às vezes, vendo-se, outras vezes, sendo apenas luz, um bocadinho que o Terrell vai fazer também e assim ainda é vivo e, enfim, já é bastante idade, provavelmente... Está aí? Ah, está aí? Está bem, está bem. Eu ia já falando. Para lhe encomendar uma peça. Mas, mas, eu para acaso tenho aqui, eu não vi a exposição dele, porque ele teve uma exposição ano passado no Guggenheim e também não vi a deste, mas tenho aqui uma fotografia da intervenção dele no Guggenheim na espiral do Frank Lloyd Wright. E, portanto, o diálogo com a escultura começa muito cedo. Muito cedo, nesta peça que ele chama, eu vou mostrar assim de lado, uma escultura primária, a Primaries Picture, põe-a num sítio muito estranho. Por um lado, faz a... Isto tem sempre um bocadinho de humor. Ele faz a graça de fazer um quadro, uma moldura, não é? Uma moldura com as três cores principais. Ainda ele não tinha feito aquela exploração do RGB, não é? Mas depois põe-a num canto, não é? As pinturas não se põem nos cantos das salas. Enfim, não era tradicional poderem ser postas, não é? E fez essa graça aqui e, de facto, isto borra tudo à roda de luz e, portanto, é como se a pintura existisse na parede, não é? em 64, faz os primeiros monumentos a Vladimir Tatlin, ou monumentos para Vladimir Tatlin. O número um é este, está muito próximo, bom, é uma torre, não é? Não faz uma leitura primária, eu trouxe aqui, mas, bom, mas é o monumento à terceira internacional do Tatlin, da qual existe uma maquete, por acaso está agora no Pompidou, há lá uma exposição, e esse monumento à terceira internacional do Tatlin seria para superar a Torre Eiffel, portanto, o socialismo faria uma torre maior do que a torre do capitalismo industrial, tinha movimento de rotação, enquanto a sala do Comitê Central se movia a uma velocidade, o Polito Burmo movia-se a outra e a Assembleia dos Soviéticos movia-se a outra, uma levava um ano e tal, bom, aquilo nunca foi construído, mas é extraordinário do ponto de vista de uma coisa que é interessante chamar para aqui, que é a ideia da utopia, não é? E é essa homenagem à utopia do modernismo, ainda estamos num momento de ideologia que se pode sacar ou associar à produção artística como utopia, que o Fláven vai, a partir de 64, numa série de monumentos, e monumento entre aspas, eu já disse, ele faz questão, monumento é sempre entre aspas, ícone não é entre aspas, monumento é entre aspas, e portanto, essa ideia de nós temos um monumento para homenagear alguém, se homenagear alguém, desejaremos que essa memória seja eterna, coisa que estas lâmpadas, como nós sabemos, e quem é proprietário delas agora com estas transformações tecnológicas, sabe bem, entre o gás ir desaparecendo com o tempo e provavelmente elas um dia deixarem de ser fabricadas, há um, há um, é porque o vinil, isto não dá, não há tantos colecionadores de artistas que usem lâmpadas flujoscentes como de vinil, não é? Portanto, o vinil ainda se faz lá em casa e tal, isto é capaz de ser complicado. Provavelmente um dia veremos apenas, espero que não seja ainda a minha vida, mas mais tarde veremos apenas imagens filmadas destas peças, não é? Ou fotografadas e já não conseguiremos ligá-las, porque se terão fundido todas e então não têm, já ninguém as consegue substituir. Mas, este caminho é muito interessante, ele faz várias variações entre esta da torre e aqui já está um bocado diferente e tem outras diferentes. Essa sucessiva homenagem que ele faz aos artistas à história de arte é muito significativa e muito importante e ele vai no final da vida, no final do desenvolvimento do seu trabalho, começar a ter mais liberdade. Dois tipos de liberdade nos anos 70. por um lado, começa a usar lâmpadas ainda industriais, mas circulares. Ele começa a usar lâmpadas fluorescentes redondas, que nós sabemos que às vezes há nas cozinhas, não é? Um tubo redondo e ele faz composições muito mais divertidas que estas redondas e isso ele faz a partir de 72 alguns. E eu tenho ali aqui uma coisa, isto é que para mim tinha sido uma descoberta e até foi muito por isso que eu escolhi essa peça, porque em Nova Iorque há dois anos, acho eu, vi uma exposição na Morgan Library, uma exposição de desenhos do Dan Flavin. Eu não trouxe aqui muitos e talvez não sejam os mais expressivos, mas além de haver uma grande liberdade, ele gostava muito de desenhar barcos e caras e tal, que não tem nada a ver com isso que ele estava a fazer, ele também tem muitos desenhos técnicos. O primeiro eram os desenhos das lâmpadas, não se vê muito bem e eu posso passar, podem passar entre vocês e não é talvez o mais, dos mais interessantes, era só para fazer essa ligação à lâmpada. Mas também tem estes e principalmente estes é que são muito engraçados, que são estudos para os monumentos, são estudos para estas séries e depois tem muitas observações e tal, comentários e estudos de cor e tal. Ele no final da vida tem várias encomendas para peças em edifícios e faz, agora já estou arrependido de não ter trazido, e faz grelhas de luzes fluorescentes a fazerem como separadores de zonas de edifícios. Esses são as mais óbvias porque as peças estão visíveis e aparecem visíveis. Como aqui na ocupação que ele fez em 92, ele morreu em 96, no Guggenheim, o James Turrell o ano passado quando fez isto, vê-se, também se pode ver, tem um filmezinho na net, fez como ele faz sempre, as lâmpadas não se veem, está tudo escondido e nós estamos mergulhados numa luz mais espiritual. Isto aqui depois tem umas desinências, uns desenvolvimentos espirituais e às vezes tem assim uns lados místicos também. No Turrell tem muito, não é? Mas aqui ele põe as lâmpadas todas à vista, não é? Portanto, nós conseguiríamos ver toda a instalação elétrica e era uma sucessão de esculturas que se ligavam mas funcionava como uma peça única. Chama-se To Tracy para celebrar o amor of a lifetime de uma vida. E finalmente numa peça de 96 que ele fez o projeto mas já não a viu finalizada e até regressando de uma maneira menos já não conflituosa com a Igreja Católica porque ele chegou a estar numa escola que era uma coisa de seminário ele nasceu em Queens mas depois da escola primária entrou no seminário e ele depois rejeitou aquilo tudo não sei não sei o pormenor porque é que ele foi para lá mas ele faz uma Igreja de Santa Maria anunciata em Milão um estudo de cor que persiste que está lá e que é uma instalação permanente e ele já não a viu e que usa toda a simbologia da luz religiosa da luz o altar com a luz amarela que é a luz divina não é enfim quase como se fosse folha de ouro portanto é muito engraçado porque ele está no final do modernismo está a usar o Greenberg portanto isto já é quase mais à frente do que as coisas do Greenberg não é enfim é contemporâneo não é mais à frente mas e depois usa este entre o azul e o amarelo e o rosa não é é porque o vermelho muitas vezes devido àquela fragilidade que eu vos disse se bem que ele faça use cor de rosa também eu não vos disse exatamente quais eram as cores que ele usava ele usa encarnado azul verde cor de rosa e amarelo violeta e quatro brancos diferentes uns mais fechados outros mais abertos e usa lâmpadas de um dois quatro seis e oito pés que eram as lâmpadas estipuladas em sistema métrico é outra medida qualquer mas ele não vai à procura de séries sagradas enfim séries que têm conotações como a do Fibonacci porque isso não existe na produção industrial e mesmo na multiplicação um dois três quatro cinco seis sete não dá porque o Fibonacci é um é com a soma do anterior um dois dois e um três três e dois cinco cinco e três oito portanto se isto fosse tivesse aqui a série Fibonacci e estavam oito lâmpadas e não sete não é o há muitos artistas que usam isso e a arte abstrata tem sempre desde sempre desde quando ainda não é desde o Kandinsky ou desde o Kupka portanto mesmo nos anos dez ela tem sempre uma tendência para ter uma relação com a música com o misticismo dos números e o valor simbólico dos números mas ele não faz nenhuma nenhuma relação com isso agora para terminar esta o Dan Fleving é um monumento ele próprio é um monumento do modernismo e o Tatlin também é uma artista portuguesa talvez saibam quem é ou quando eu vos disser o nome vocês reconhecem logo mas mas que já devem ter visto obras dela que é Ângela Ferreira fez quando foi aquele concurso muito mal afamado das sete maravilhas dos sete monumentos das sete maravilhas houve um concurso entre artistas para cada um fazer uma peça junto um monumento e a Ângela fez um ficou com o Castelo Guimarães que toda a gente sabe que foi feito em 1940 foi acabado em 1940 e e que não existia nunca existiu na Idade Média assim e que onde ela pôs esta homenagem a D. Flávino Vladimir Tatlin portanto é uma simultânea homenagem ao Vladimir Tatlin e ao Flávino que homenageou Vladimir Tatlin portanto ela fez realmente uma torre em em alumínio e nessa torre em alumínio pôs uma série de lâmpadas fluorescentes tal essa peça está ainda está em Leiria hoje em dia à porta do Museu de Imagem e Movimento Mimo e está lá é da coleção da Fundação EDP e eu pulo lá em depósito mas enfim está maltratado eu tenho que ir lá buscar como é que ela pega nisto só para terminar e para ver como estamos um bocadinho nos antípodos disto talvez não o Dan Flávino faz uma exploração daquilo que é poder fazer uma obra de arte sem intervenção da manualidade do artista usando apenas objetos sim objetos elementos pré-fabricados depois reorganizando-os espacialmente segundo um ponto de vista estético evidentemente tendo em conta a cor a articulação das formas etc apesar de tudo ele parece necessitar ou desejar continuar a referir-se à história de arte não é? e ao continuar a referir-se à história de arte vai citar artistas que lhe são referenciais o Matisse por causa das cores o Pete Mondrian por causa das cores mas um bocadinho para contrariar o ascetismo das três cores do Mondrian ou então dizendo se o Mondrian fosse vivo na altura em que havia lâmpadas fluorescentes e se fizesse arte com lâmpadas fluorescentes o amarelo dele tinha que ser obtido através do verde não é? e depois fazendo uma homenagem político-filosófica em relação a essa ideia da utopia homenageando o Tatlin e depois uns amigos e o tal monge medieval etc não é? Ângela Ferreira quando vai fazer as citações tanto do Flávio como do Tatlin vai as fazer já num grau de impureza muito grande por um lado ela é uma artista que tem sempre muita atenção aos contextos sociais e políticos onde as coisas se passam a quais as coisas se referem coisa que no Flávio existia num nível de abstração muito grande é claro ninguém vai homenagear o Tatlin e o Monumento à Terceira Internacional se for completamente avesso à à revolução russa ou aos ideais pelo menos da revolução soviética mas o o quando ela vai fazer isso a Ângela vai fazer já numa situação de de grande de grande contaminação eu disse impureza mas acho que contaminação é melhor contaminação discursiva que é típica de já estarmos depois do modernismo já estamos depois disto já estamos depois do fim é uma arte já depois do fim felizmente o fim não acabou o fim não acabou o fim está sempre a continuar e é isso que é é isso que é interessante já agora não tem nada a ver com isto mas há um há um vídeo que não acaba mais do do Blaufux que são todos os fins de vários filmes ele vai ao the end dos filmes e junta os todos e nós estamos sempre a ver pôr-de-sóis casais em pôr-de-sol ou não não é mares portanto o the end porque aquilo é muito antigo começa nos anos 30 e 40 todos aqueles fins intermináveis fins mas é também uma é o fim infinito pronto ainda bem que é isso e isto também é uma prova de que o fim está sempre a recomeçar hoje foi bom para acabar eu posso começar outra vez se vocês quiserem e aí o o o o o o Obrigado.